A população de Rolim de Moura que esperava e que sempre está questionando sobre a cidade, o que vai ser feito, quando que vai ser limpo, quando vai ser feito algum trabalho pelos bairros, hoje dá início no projeto Cidade Limpa aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar agora com o prefeito municipal, vai explicar pra gente, prefeito, hoje então inicia esse projeto que é o Cidade Limpa aqui no município de Rolim de Moura. É verdade, Mário. Bom dia a vocês que nos assistem através do Estúdio Max. Rolim, Cidade Linda, eu acabei chamando esse programa, que nós vamos entrar em todos os bairros. Na verdade, nós já iniciamos o trabalho alguns dias atrás, porém, não havia caído todo o recurso nas contas da prefeitura. Então agora que caiu o recurso, são 300 mil do estado, obrigado ao governo do estado, ao DR, e o município colocou 123 mil como contrapartida do programa. Então agora vamos entrar em todos os bairros onde ainda não foi feita a limpeza, porque tem bairro que já está até cascalhado. Mas nós tínhamos que esperar cair todo o recurso estadual para fazermos a abertura oficial do programa. E hoje é a data especial, então. Eu quero aqui, Mário, fazer um convite à população. Vem aqui em frente à prefeitura às duas horas da tarde. A nossa cidade, os bairros vão ficar bonitos, vão ficar bem cascalhados, as ruas vão ficar boas. E uma coisa importante, Mário, olha, eu vou falar de primeira mão aqui para o seu programa, aqui para o SBT de Rolim de Moura. Na sexta-feira nós vamos dar o pontapé inicial nos 33, 35 quilômetros de asfalto que vai sair aqui em Rolim de Moura. Vamos fazer uma programação grande lá no auditório da FASP, da FASP, da Faculdade de São Paulo. Afinal de contas, você hoje é o nosso convidado. Nosso convidado para a abertura do programa Rolim Cidade Linda. É uma programação grande, vamos fazer em frente à prefeitura. Mostrar as máquinas que temos, mostrar que vamos entrar forte para deixar a nossa cidade bonita. Você é o nosso convidado especial. Tchau.